Você tem problema na tireoide e mesmo com o tratamento não melhora dos sintomas? Você não tem ânimo para fazer nada, falta de disposição, um cansaço, aquela fadiga, fraqueza muscular? Então acompanha esse vídeo que eu separei 5 grandes motivos que pacientes com hipotireoidismo, falta do hormônio tireoidiano, não conseguem melhorar mesmo realizando o tratamento. Vamos fazer uma meta para esse vídeo aqui de mil likes. Então já deixa seu like, dessa maneira você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo precisa chegar para mais pessoas e como é um tema extremamente frequente, existem muitas pessoas precisando dessa informação, que estão tratando a doença e mesmo assim não melhora. Número 1, você está utilizando o hormônio da tireoide, a levotiroxina, também conhecida como purã, eutirox, levoide, sintroide, de maneira errada, isso mesmo. Eu converso com muitos pacientes quando eu vou analisar e mais da metade não sabe tomar o hormônio da tireoide de maneira correta. Você precisa seguir orientações específicas, como por exemplo, preferencialmente utilizar ele em jejum, dar um intervalo de 30 minutos até a próxima refeição, até ingerir algum outro medicamento, como por exemplo, pantoprazol, meprazol, medicações antiácidas e até mesmo medicações para pressão ou para o diabetes. Você precisa ingerir a levotiroxina primeiro. Existem outras orientações, como não partir o comprimido, porque ele precisa ser absorvido no intestino delgado. Então, se você partir ele, isso pode prejudicar a absorção. Idealmente, você não deve ficar trocando de marca da levotiroxina, ou se estiver utilizando a levotiroxina genérica, continuar utilizando a levotiroxina genérica, evitar ficar fazendo essas trocas. Aí você vai me perguntar, mas não é a mesma coisa? É a mesma substância, porém a concentração do princípio ativo pode variar. Então, sempre que você ficar trocando, você pode ter uma concentração, mesmo que seja, por exemplo, de 100 microgramas para 100 microgramas. Pode ter uma diferença na concentração, isso pode impactar no seu tratamento, isso pode fazer com que o seu corpo esteja exposto a diferentes doses, diferentes concentrações. Isso pode prejudicar o tratamento, fazendo com que você siga com os sintomas. Número 2, você até utiliza a levotiroxina de maneira correta, porém o seu corpo não absorve. Você não está absorvendo de maneira correta, seja porque o seu estômago não tem uma acidez necessária para a absorção da levotiroxina, para que o comprimido siga para ser absorvido no intestino delgado. E você tem alguma doença desabsortiva, uma doença inflamatória intestinal, como por exemplo, uma doença de Crohn. Ou você tem alguma doença também que atrapalhe nessa absorção, uma doença celíaca, por exemplo, que pode prejudicar a absorção da levotiroxina. Então isso também tem que ser avaliado. Número 3, você não converte o T4 em T3. Como é que isso funciona? A levotiroxina, o T4, ela é composta por um aminoácido, a tirosina e também 4 e outros. Por isso que ela se chama de T4. E esse T4, ele é convertido em T3, que é o metabólito mais ativo, digamos assim, que realmente vai no receptor e tem a função para você conseguir melhorar. Quem faz essa conversão é uma enzima chamada deiodinase ou desiodase, que retira um iodo do T4, formando ele em T3. Os comprimidos, eles são em T4, porque o T4 é mais estável. Então é mais seguro você ingerir o T4 e depois o seu corpo converter. E existem pessoas que têm deficiência dessa enzima. Isso é muito, muito raro, mas é digno de nota, porque isso existe. Também você pode estar com alguma deficiência nutricional, como por exemplo, deficiência de selênio, de zinco. Isso faz com que essa conversão também não aconteça de maneira adequada. Lembrando, isso é muito raro, tá? É raro essa deficiência de enzima e o médico consegue detectar ela por exames, pela relação do TSH, T4 e outros hormônios. O médico experiente consegue determinar isso. Número 4. Por que você não melhora dos sintomas? Porque você pode ter outra doença autoimune ou outra comorbidade associada, como por exemplo fibromialgia, artrite reumatoide, a própria doença celíaca. Você pode ter outras doenças autoimune. O pacientes que tem o hipotireoidismo na forma mais frequente, que é o Hashimoto, uma doença autoimune, eles têm uma frequência muito maior de outras doenças associadas, outras doenças autoimunes, isso já é estudado, que também podem mimetizar, podem imitar os sintomas do hipotireoidismo. Então você tem a impressão que está tratando o hipotireoidismo e não melhora, porque tem outras doenças que também podem causar esses sintomas de cansaço, falta de disposição. Número 5. Isso cabe ao seu médico, você está utilizando a dose errada. Também é muito frequente pacientes que estão utilizando uma dose que não é própria para o seu corpo, mas isso eu não vou comentar muito, porque cabe ao seu médico avaliar e decidir. Se isso te ajudou, já deixa seu like. Se você não deixou o like no começo, também compartilha com alguém que possa estar precisando. E se quiser saber mais sobre a leobotiroxina, eu fiz um vídeo mais detalhado com vários pormenores dessa substância e eu vou deixar ele aqui. Um abraço!